Continuando da Argentina, mas mudando um pouco de assunto agora, sim, desculpe, a gente vai falar sobre a ex-presidente do país, a Cristina Kirchner, que prestou depoimento hoje sobre a tentativa de assassinato que sofreu em 2022. Um brasileiro é acusado de tentar disparar contra ela, mas a equipe de Kirchner quer uma investigação também sobre os possíveis mandantes do crime. A Luciana Tadeu tem os detalhes direto de Buenos Aires. Vamos ver. O depoimento da ex-presidente argentina sobre o atentado que sofreu durou pouco mais de uma hora. Cristina Kirchner confirmou ter sentido um ambiente de violência política antes do episódio. Como exemplos, citou opositores que em manifestações fizeram referência ao uso de guilhotinas, o ataque ao seu gabinete com pedras durante um protesto e capas de revistas que a atacavam, segundo ela, por ser a primeira presidente mulher eleita no país. Em uma das capas, a ex-presidente foi retratada com um olho roxo. Cristina Kirchner mostrou a publicação, dizendo que evidencia um contexto atual, em uma alusão à denúncia contra Alberto Fernandes por violência doméstica. Fotos vazadas no último fim de semana mostram a ex-primeira-dama, Fabiola Yannes, com um olho roxo e um hematoma perto da axila. A ex-de Fernandes o denunciou à justiça por agressões físicas e terrorismo psicológico. Cristina Kirchner também acusou o promotor, Diego Luciani, do processo em que ela acabou condenada a seis anos de prisão por corrupção na contratação de obras públicas de gerar um clima de violência contra ela com seus pronunciamentos. No depoimento, a ex-presidente também contou que não percebeu a tentativa de assassinato e que só soube do que realmente tinha acontecido quando chegou em casa e viu a cena pela TV. O atentado aconteceu em setembro de 2022, quando a então vice-presidente de Alberto Fernandes chegava em casa. Do meio da multidão, o brasileiro Fernando Sabag Montiel apontou uma arma para o seu rosto e apertou o gatilho. Apesar de estar carregada com cinco projéteis, a arma falhou e a bala não saiu. A ex-presidente conta que, no momento, agachou para pegar um livro de sua autoria, que tinha sido jogado para que ela se nasce, e chegou a escutar um tumulto, mas sem perceber o que tinha acontecido. Identificado por apoiadores de Cristina Kirchner, Sabag Montiel foi preso em flagrante na cena do crime. Dias depois, sua então companheira Brenda Uliarte e um conhecido suspeito de ter participado da idealização do atentado também foram presos. Em depoimento em junho, o brasileiro disse que tinha a intenção de matar a ex-presidente. Entre os motivos, citou a alta inflação e sua situação econômica pessoal. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado por aleivosia, agravado por uso de arma de fogo. Cristina Kirchner, no entanto, pede investigação sobre possíveis mandantes do crime e de seus motivos políticos. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil.